Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Teresinosauro, eu e o outro carinha aqui do lado, ele é macho também, opa, pera aí, vou ameaçar aqui que tá se aproximando um carnívoro, ó ele não vai se afastar, então vai pra lá ó, opa, quase que o outro certou em mim, cuidado aí amigão, ali tem tiranossauro e o alo também tá protegendo a carcaça, aquela grandona ali, eu não sei porque eles estão indo pra cima de nós, eu acho que eles não gostaram da nossa cara, ai que maldade cara, isso não se faz, vou tentar acertar um tapa naquele alo se ele chegar muito perto, ele vai ver, vocês viram que ele meio que tentou se aproximar ali, eu acho que ele ia morder, sei lá, vou ameaçar aqui ó, mais um pouquinho, ai esse alo tá zoando, esse alo tá ameaçando, ah não, vem aqui, vem aqui então, vem aqui, vou pegar, 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 vou pegar, já era, já era, já era, já era, morri, tomo, já era, acabou pra ele, ficou ameaçando a gente, ó, é isso que vai acontecer contigo, ó, atira anossauro rex, se tu vir pra cima, é isso aqui ó, o que aconteceu com teu amiguinho aqui ó, isso que aconteceu contigo, isso, 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 ele quer vir, ele quer vir, ele quer vir, ele tá meio brabo, olha aqui um galimimos, vou dar amizade pra ele, um galimimos, tranquilo? Eita, eita, cuidado, cuidado, não, não, seu monstro, seu monstro, seu monstro, seu monstro, ah, tá mandando uma amizade? Vem aqui, vem aqui, toma, tem que cuidar pra não, né, tomar uma mordida e tirar anossauro? Caraca, boa, já era, deitou, aê, levantamos o tiranossauro e vingamos o galimimos que ele completamente destruiu, viu tiranossauro? É isso que acontece contigo, veio pra cima da gente, sem dó nem piedade, atacou ali o galimimos, ele tinha uma carcaça, que era aquele halossauro, Mas ele quis pegar a gente, pô, eu acho que acabou o sangramento aqui do nosso amigão, foi bem rápido até, é, acabou mesmo, vou dar amizade pra ele Eu vou ficar aqui observando ao redor, pra ver se a gente localiza outro carnívoro, até pra gente ameaçar e expulsá-lo, caso ele se aproximar demais Mas eu acho que não, não tô vendo nada, a única coisa que eu tô vendo daqui é o cemitério gigantesco de dinossauros, olha ali, ó Caraca, tem stegossauro, tem sucumimos, tem giganotossauro, pelo menos é o que aparenta, né, eu acho que é isso Nossa senhora, tem muito dinossauro falecido, olha o coitado do galimimos aqui, ó Eu vou velar ele, e já dei um gritinho também, aqui como, né, agradecimento pra ele Você foi um bom amigo, embora a nossa amizade tenha durado, sei lá, 3 segundos, eu acho que foi isso Ô, ele já tá bem, aí, perfeito Vamos lá, amigão, você já está bem? Então, bora, o que, voltou ali pra comer a carcaça? 3 dinossauros full agressivo, né, full carnívoro Caraca, completamente derrotado o tiranossauro Bom, vamos lá então, eu não sei pra onde ele quer ir, eu acho que ele deve ter algum local Aonde ele queira fazer o ninho, claro, eu e ele somos machos, né, mas pode ser que ele tenha aí um grupo de fêmeas também Eu achei ele sozinho perambulando Ele podia ter vindo na minha direção, porque eu tava gritando bastante, então ele podia ir encontrar, né E deixou o grupo dele pra trás, no caso Tomara que ele tenha um grupo, por favor Mas eu tô quase acreditando que não, porque até agora eu não escutei nenhum barulho deter a dinossauro É só a gente, então, aqui Isolados, isolados É perigoso a gente ficar meio afastadão, assim, né Eu acho que ele tá perdido, na verdade Acho que ele tá completamente perdido, o menino Mas vamos seguir ele, é o líder Uma hora depois Chegamos aqui no local Ele só queria beber água, então Não tinha ninguém aqui Como eu suspeitei, eu não tinha escutado nenhum Teresina Então, né Não podia ter nenhum aqui Geralmente os Teresinas são meio berrentos Eles ficam gritando demais Mas tem um Portasauro, caraca Pra lá ainda Onde que ele... Onde que esse Teresina quer ir? Não sei Tô indo, tô indo Relaxa Caraca, velho Será que ele tem um esconderijo secreto? Pode ser, né E tem um... Eu acho que é Camara, na verdade Nem Portasauro Deixa eu subir aqui pra enxergar melhor Não sei se vai dar pra enxergar Mas se for Porta, vai dar É, não dá, galera Eu acho que não é Porta, não É Camara mesmo É, ele tá lá na praia Ó, tem comida aqui, ó Opa Vou dar só uma mordidinha Só pra né Não ia dizer que a gente não comeu Aí, ó Pronto Beleza 100% agora Vamos lá Ih, rapaz Começou a chover agora Infelizmente A gente não vai conseguir detectar comida Mas os carnívoros também Não vão conseguir nos detectar Coisa muito boa E falando em carnívoro Olha isso Olha quanto carnívoro tem aqui Nossa Tem muito carnívoro Tem tiranossauro Acro Giga Espino Tem carnotauro também Que eu consegui ver daqui Tem aquele portasauro ali sozinho Coitado Caraca, véi Olha isso Será que vai ter uma batalha ali? Pode ser que tenha Mandou amizade Vamos lá Vamos seguir ele Ele ainda tá muito machucado Coitado Ele vai ter que descansar Eu espero que esses carnívoros Não nos ataque Mas eu acho que eles não vão Porque Aparentemente Tem bastante comida em volta E também tem aquele Portasauro delicioso gigante ali Eles podem pegar ele Oh, será que não? Também tem outros carnívoros E herbívoros aqui em volta Então eu acho que Pelo menos os tiranossauro Não vão querer pegar a gente E aí tiranossauro Eles tem um ninho ali Aliás Vamos dar amizade E olha aqui, ó Criceratops Chegamos aqui então Ao Vale Encantado Ao Ninho dos Dinossauros Tanto carnívoro Quanto herbívoros Olha que legal Opa Olha aí Ele ameaçou a gente Que viagem é essa, véi? Vamos dar amizade Eu acho que ele tinha ameaçado a gente Me pareceu Vai fechar o bolor aqui Se ele vir pra cima Já sabe É melhor a gente ir pro ladinho aqui Ficar mais afastado deles Senão Vai rolar a carnificia Olha lá o Carnotauro Atacando o Porta Olha ali ele Opa Pera aí Eu vou defender o Porta Coitado do Porta Ele nem tá sentindo Na verdade Ele nem tá sentindo Vai pra lá, bicho Vai pra lá Isso aí Corre Tem bastante comida já Pra incomodar aqui O meu amigo Porta Eu cheguei já falando Que ele é meu amigo, né O cara tá tomando amigos, né O Porta ficou de cara Ele tá ali brabo Estou ficando a voz Toma Quase pegou Quase Vai pra lá Não vai atacar o Porta Ah não Vou pegar ele Toma, toma, toma Quase Meu objetivo na real Não é abater ele, né É simplesmente afastá-lo Pronto E aí, bro Defender aqui nosso amigo Porta Epa, deitar Deitaram o Uta Tio Uta correndo aqui Deitaram ele, coitado Aquele carnotário ali Eu ia dizer Tirando o Sauron A gente tava com o tirando o Sauron Da cabeça Aquele carnotário ali Tá se achando A gente vai ter que dar uma lição De moral nele Não é possível Olha Eu já afastei ele E ele insiste em vir aqui Sendo que tem comida pra todo lado Ah não Vamos atrás dele Vamos atrás dele Acabou com a brincadeira agora Acabou com a brincadeira Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Isso aí Isso aí Isso aí Toma 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 Volta aqui Ah não consegui alcançar Ele é muito rápido Muito rápido Toma Agora sim Ah quase peguei Volta aqui Volta aqui Eita Calma aí camarada Esse camarada ele é meio hostil Parece com todo mundo Ah É Não deu certo Vou voltar ali pro meu amigo O poeira tá congelou Ah ele tá dando uns gritinhos dele Ah ele tá bem machucado Olha Coitado dele Coitado do Do puerto Vamos deixar ele aí Eu confio nele What? What the fuck? Vou seguir aqui o Teresinossauro Não sei pra onde ele quer ir Relaxa aí Me espera Não se afasta de mim Opa Que isso Eita Ih Chironossauro tá não seguindo Não ele parou Beleza E a gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Dê seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Também não esqueça aí De principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E também Não esqueça aí Que a gente tem o Seja Membro Que você ganha benefícios É só pagar uma taxa De 7,99 É um valor fixo do YouTube Eu não tenho como aumentar Nem diminuir Então vocês pagam esse valor E ganham benefícios Que ao decorrer do tempo Eu vou trocando Ou colocando alguns outros novos Para vocês Beleza É bem legalzinho aí Leiam tudo Tá bom Então valeu Até mais Tchau Foi Transcrição e Legendas Pedro Negri